Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é mudar as cores e o logo ali do nosso header. É exatamente o desafio básico da aula anterior, top? Então, partiu aqui no nosso código, ó. O meu tá nesse resultado. Eu vou mudar aqui, mas eu vou desfazer, porque eu gostei do layout, beleza? Não é nada contra o seu layout. Espero que você já tenha postado o seu lá no Discord, pra eu dar uma olhada. Vou ficar bem feliz, top? Então, esse é o rolê. E a gente vai conversando lá pelo Discord. Mas eu quero mudar a logo pelo meu nome, beleza? Não o meu nome, é uma sigla, MB. Então, eu quero tirar a logo aqui, primeiro, e mudar pra MB. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Aqui no HTML, ó, eu tenho uma imagem. Eu vou tirar a imagem. E já que é a logo, mas logo em texto, eu quero como um título. Um H1. Vou dar Ctrl, Barra de Espaço e Enter, porque a gente tá usando o M. A gente pode fazer melhor. Abigode, abigode, MB. E aí, eu gero aqui o H1, na felicidade. Então, tá bom. Assim já tá legal, tá bacana. Então, esse é o MB nosso. Se eu voltar no navegador e dar um refresh, já tá ali o MB. Tá do jeito ruim, né? Tá mal colocado. Tem que, de alguma forma, ter um espaçamento. Repara aqui, alguma coisa pôs margem aqui embaixo. Tem que tratar essa margem, entender de onde veio essa margem. Se você clicar com o botão direito, inspecionar elemento, pra criar esse hábito, é importante. Puxa aqui pra direita, ó. MB aqui. Vamos ver como é que tá aqui embaixo. Não tem nada aqui, ó, de CSS. E ainda assim, ó, quando você passa o mouse em cima, tem uma margem no topo, uma margem inferior, que não poderia existir. Essa margem, se a gente não aplicou, e ela tá aqui, ó, 21.44 pixels. Tipo, colocou, tipo, metade de um pixel ali, bizarro. E isso quem colocou foi o browser. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover esse comportamento do browser no nosso reset. Então, eu vou até o reset, CSS aqui, ó. Aí a gente já tem o body, a gente vai adicionar aqui o H1. E eu já vou tomar um cuidado. Se tem no H1, provavelmente tem no H2, provavelmente tem no H3, no H4, no H5. Eu acho que a gente vai usar até o H3, no máximo, de tag. A ideia é não usar o H4, não usar o H5, H6, não usar, beleza? Para por aí. H3 é um nível bem aceitável. Então, eu vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh. Já removeu. Já ficou um pouquinho melhor, porque a gente manteve agora o nosso header feliz, né? Está bonitinho. Agora, a altura aqui, eu usei feliz é a altura. Mas o logo ainda está tosco aqui, né? MB, toscão. Quero deixar ele na cor vermelha, da mesma cor que está aqui, né? O nosso botão. E, de repente, aplicar uma fonte mais interessante. A fonte que a gente usa exatamente aqui no título, ó. Então, eu preciso descobrir qual que é essa fonte. Vou dar um CTRL, barra de espaço. Vou clicar aqui na felicidade, ó. E cadê o nosso folheto? Press Start. Vou adicionar essa fonte, Press Start aí para a gente, ó. Para adicionar a fonte, como a gente já sabe, a gente tem que ir lá no Google Fontes, né? Então, eu vou aqui no Google Fontes, ó. Google.com, barra fontes. Vou dar um Enter na felicidade. E vou procurar aqui a Press Start. Aqui está a Press Start. Posso clicar nela. Mas a gente está usando outra fonte, não está? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso HTML. A gente já está usando aqui a FiraCode, a 300 e a 500 da FiraCode. Então, o que eu vou fazer? Se eu clicar aqui, ó. No maisinho aqui que é para adicionar. Deixa eu selecionar a fonte, esqueci. Ela só vai me trazer a Press Start. Eu também quero trazer a FiraCode, como eu já vim a trazer. Já estou trazendo. Então, eu vou adicionar, na verdade, mais duas fontes. Vou voltar ali, ó. Vou na FiraCode. Falei duas fontes porque é dois tipos da FiraCode, a 300 e a 500, né? Então, eu tenho que trazer a 300 e a 500. Agora sim, ó. Vou trazendo a FiraCode e a Press Start. Aqui do lado direito a gente consegue ver isso. Então, eu vou copiar esse código e substituir pelo que já existe aqui, ó. Ctrl V e sucesso. Pronto. Isso é o suficiente para a gente, ó. Deixa eu indentar aqui certinho. Vou adicionar um Tab aqui. Agora estamos na felicidade. Funcionando. Voltar no navegador aqui. Vamos ver se vai continuar funcionando tudo de boa. Continua. A FiraCode está funcionando. Mas agora a nossa Press Start ainda não. Para usar ela, já tem aqui, ó. Press Start 2P. A gente pode até copiar aqui o texto para não errar a escrita, beleza? E aplicar isso no nosso H1. Então, eu vou voltar aqui no CSS, ó. Depois aqui do header, repara que eu tento seguir a mesma ordem que está no HTML, né? Dentro do header, primeiro o H1, depois o nav. Se você olhar aqui, ó, no CSS, dentro do header, depois o nav, depois o A. Beleza? Eu tento seguir a mesma ordem. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar, então, o H1 é a primeira coisa que está vindo do header e vou deixar aqui embaixo. Isso aí ajuda, realmente, na hora de você ler o CSS, fica bem organizado. Vou mudar a fonte family. Então, a fonte family nossa é o Press Start. E vou falar para usar qualquer fonte não serifada, caso essa não carregue. Vou salvar, voltar no navegador aqui e dar um refresh, ó lá. Já ficou mais interessante o logo. Agora eu vou mudar a cor do logo. Color. Vou escrever aqui a cor branca, lasanha FFF. Vou salvar. Ó lá, já ficou legal. Será que fica legal com uma border? Border, deixa eu ver aqui, ó. Um PX Solid e vou colocar na cor preta, seguindo o padrão do nosso layout. Não fica legal que não aplica na fonte. Talvez o que fique legal é uma sombra no texto. Aí a gente não teve aqui, ó, o Box Shadow. Vou copiar esse Box Shadow, mas eu não vou aplicar o Box Shadow. Eu vou aplicar, ó, se eu aplicar o Box Shadow, ó, ele aplica na caixa. Lembra que todo HTML é quadrado, ele aplicou na caixa e está bem ruim. O que eu quero que ele aplique, na verdade, eu quero que ele aplique no texto. E aí existe o PX Shadow, que é o mesmo padrão, só que ele aplica no texto e não na caixa. Ó lá, que interessante. Já ficou legal. É um logo ok, vai. É um logo melhor do que nada, né? Podia pôr M Bruno. Ah, pô, se quisesse dar uma identidade um pouco melhor, né? Posso chegar aqui e escrever M Bruno. Aí só varia um pouquinho mais legal. Aí você trata com o seu nome, vê que é interessante com o seu nome, de repente. Só pra não ficar a minha cara aí, né? Se você não conseguiu chavecar o PlayerDBR lá, o PlayerAndreDBR na Twitch, você pelo menos consegue aí algum logo. Beleza, já tá legal. Só que tem um problema. O alinhamento aqui, tá vendo? Não ficou alinhado, ó. Porque como o logo antes era da mesma altura do botão, a gente nem precisava se preocupar com o alinhamento vertical. Agora a gente precisa se preocupar com esse alinhamento vertical. Pra fazer isso, eu vou voltar aqui no CSS, ó. Tem um header aqui em cima. E aí eu vou adicionar aqui, ó. O nosso saudoso, peraí, display. Display não, display já tem, né? Precisa alinhar verticalmente. A gente já fez isso, né? A gente alinhou ele verticalmente com Align Items. A gente pode colocar aqui o Center. Vamos ver se tá legal. Ó lá. Já alinhou legal, já tá bonito. É um logo ok, é um logo aceitável. Uma versão desktop, atende. Tá bonito. Eu gostei até mais como MBruno do que como MB. Achei que me agradou. Agora as cores. Como é que eu mudaria as cores? Existem alguns sites de paleta de cores. Se você procurar paleta de cores no Google, você vai achar. Mas tem alguns que eu gosto. Que é o Cooler. Acho que é Cooler que se chama. Cooler é com dois os, eu acho. Color. Color. É Color? Da Adobe. Não, é Cooler da Adobe. Acho que é Cooler, mano. Color Adobe. Quer ver? Ah, eu acho que era Cooler. Você me confundiu. Qual que é o Colors que você tá falando? É outro? É o que você usava, né? Deixa eu procurar no Google. Colors. Esse aqui foi o que a menina fez essa paleta de cores que vocês estão usando, inclusive. Ela que brincou, ela gosta de brincar com cores. Apesar de não ser designer, ser desenvolvedora back-end. Ela mandou bem, ó. Foi isso aqui, né? Que você usou, né? Ah, mas tá bom. Faz de conta que foi, galera. Ela falou que não foi. Faz de conta que foi mesmo. Achei que você estudou isso, mas não é, né? É. Star Generator, ele vai gerar umas cores aqui pra você, ó. Beleza? Foi esse? Foi esse. Olha, ele tá explicando aqui. Tem um tutorial. Meu Deus do céu. Ah, entendi. Minha menina falou que dá pra você selecionar aqui um rolê. Ou você pode chegar aqui e falar assim, ah, eu quero mudar essa cor. Tipo, vou deixar preta. Cor preta aqui. Aí ele gera com base nisso. Legal? Agora, como que ele gera? Eu não sei, mas ele gera aqui. Tem um esquema pra gerar, né? View Shaders. Copy. Ah, você bloqueia aqui, né? Aí pode gerar de novo. Generate. É isso, né? Aí, vamos ver, ó. Olha lá. É isso mesmo. Aí tá vendo? Ele gera em cima dessa cor aqui, ó. Tá vendo? Tentou gerar em cima do preto ali. Já era. Esse é o site aí, beleza? Esse é o site. Agora você vai procurar, porque também eu não ajudo esse negócio de cor aí, né? Eu não sou um designer, né? Mas dá pra você brincar aqui. Dá pra você trocar ideia e ver qual é que é, né? É o que eu recomendo, beleza? Dá uma olhada aí e se vira. Eu sempre uso isso aqui, ó. Vou mostrar agora o meu. Esse é o que eu uso. Esse é o da felicidade. Eu não sei escrever color, ó. Esse aqui, ó. Flat Color. Esse é o que eu uso aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar esse aqui, ó. De cores aqui, ó. Na felicidade, ó. Tá vendo? Qualquer uma. Eu vou falar, essa daqui, ó. Gostei dessa daqui. Eu uso essas cores. Então, você poderia ter feito isso, beleza? Usado uma cor que você acha interessante. Bacana? Clica na cor. Não tem novidade. Volta lá no nosso seu HTML, ó. E vem aqui e cola. Beleza? Aí você já mudou o background, ó. Top. Aí você vai mudando as cores e vai trabalhando em cima do que você precisa. Tá vendo? Já ficou legal. Só precisava mudar a outra cor, ó. A cor das bolinhas aqui. Bem de boa. Ah, essa daqui. Eu quero colocar essa daqui nas bolinhas. Vamos achar aqui, ó. Essas duas cores. Vou dar um CTRL D, né? Pra copiar tudo. Deixa eu rolar no começo. Esse CTRL D eu já ensinei pra você. Ah, o anterior, né? Salvei. Volta lá no navegador, ó. Dá um refresh, ó. Ó lá. Já começou a ficar interessante. Voltou do botão, né? Então, vamos pegar aqui a cor do botão e colocar igual, ó. Então, é uma questão de gosto, né? Esse aqui não tem muito o que fazer. É mais do que você tá afim de fazer e tudo. Não tem muito... Ó lá. Mas já ficou legal, né? Já ficou bacana. Eu já gostei. A gente pode trocar o preto aqui, ó. Pelo... 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 Pelo mais escuro aqui que faz sentido, ó. Essa daqui, ó. Você clicou. Volta pra cá. Troca tudo onde tá preto, ó. Pra essa cor aí chavosa aí. Opa. Deixa eu dar o CTRL D aqui e selecionar tudo de novo, ó. Porque eu zoei o rolê. Agora sim. Deixa eu apagar esse laser aí que ficou no começo a mais, ó. Olha que interessante. Aí, pronto. Já ficou bem mais agradável. E aí, você vai mexendo com o seu layout e deixando com a sua cara. E não precisa manjar design, você viu? Tem um monte de ferramenta. A que a minha usou pra gerar as cores, que é a Colors. A outra aqui que eu mostrei, que é a Flash. Ela falou que usou essa, na verdade, também, né? Você pegou uma cor daqui, que ela gostou. E aí, foi aplicou lá e foi travando e tentando girar outras. E aí, saiu essa palheta marota. Então, repara. A luma de design, ela foi um pouco de estética e umas ferramentas pra ajudar. Então, dá pra você fazer de boa. Dá pra você brincar e se divertir, né? João, aí é assim que era esperado. Agora, eu vou voltar aqui no meu código, beleza? E vou voltar tudo que eu já tinha feito. Então, eu vou dar uns CTRL Zs aqui que eu quero deixar o mesmo esquema. Que tava na felicidade. Não quero isso aqui tudo que eu fiz, não. Isso aqui ficou legal, mas não, beleza? Eu quero o meu rolê. Deixa eu tirar aqui. Aí, beleza. É só tirar o H1. Deixa eu voltar aqui, ó. Deu uns CTRL Zs. Agora, só preciso dar o CTRL Z aqui na índex, ó. Pra voltar o logozinho maroto que tava. Com a fonte que eu não tá usando por enquanto. Aí, agora sim. É isso aqui que eu espero, né? Isso aqui que eu queria. Show. Deixa eu ver se tem alguma coisa no CSS aqui pra tirar. Não, tá certinho. Então, esse é o layout que eu quero. Aí, você faz o seu na felicidade, como você bem entender. Mostrei algumas dicas aí, caso você não tenha conseguido mudar o logo. Eu dei umas dicas de como você pode deixar aí no seu site bonito. Mas com um pouco do seu nome, a sua identidade, a sua cor e tudo mais. Beleza? Então, é isso nesse vídeo. Esse vídeo é bem tranquilo. É mais pra gente se divertir com as cores ali. Obrigado pela ajuda, preto. Valeu. E é esse o rolê. Valeu, galera. Bora pro próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.